olá meu povo bem vindo a mais um episódio de desventuras da trombone então no último episódio fizemos mais uma missão de pegar contêiner demorou um pouco foi mais complicado mas deu tudo certo e conseguimos juntar mais uma grana falta aí 400 mil pra gente poder ir... como é que fala... ah eles fizeram uma área de motor a gente não foi lá ainda então vamo lá Curitatron sinto muito que o trabalho no motor levou mais tempo que esperado mas olha o que podemos fazer aqui pegue isso tanque de alta densidade isso aqui pode ser lá para o laboratório finalmente temos tudo pronto estamos prontos para levar para uma missão a qualquer hora então temos velho instrumento parloso, parloso, lenço cubo de energia, cubo de cérebro tanque de alta densidade o tanque de alta densidade e aí e aí e aí Vamos falar a mesma coisa, vamos ver se o tanque de alta densidade serve para ele não Vamos ver, vamos ver Tchau. Ah, acho que eu vou direto pra alguma missão. Temos... O banco, não rende mais nada. Outra missão da fazenda. Escavação. Enigma nível 2. Bem, acho que eu vou pro... Vou pra uma escavação. Acha lendário pedras auroras. Nós vamos pra trás da pedra aurora de novo. Ainda há duas nas ruínas. Então quero que vocês peguem elas. Nós fomos todos onde poderíamos ir da última vez. Isso é porque eu construí um Servibot Border. Lembra o lugar nas ruínas onde... O... Teto tinha caído? Sim, eu acho. Você não pode lembrar de nada? Qualquer jeito, eu quero que você use o Servibot Border Pra cavar pro... Nas ruínas. Não esqueça de falar com os cavadores. E tenha a ajuda deles. Não deixe eles pegar o tesouro primeiro. Tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Haha, agora tem um... Pra essa missão estamos usando um Mini Robot Finkel. Um dos Servibots estará dirigir no Servibot Border. Como antes, as bombas dirão onde ir e o que fazer. Então, vamo lá. Vamos usar sobre a entrada dos cavernos, certo? Não воды! Olha aqui, vamo lá! Você quer que a gente cave um buraco aqui, certo Sr. Tron? É isso ai! Explode aquelas pedras fora do caminho! Sim Sr. Tron! Pronto para começar a explosão! Ok, vamos seguir em frente, mas estejam prontos! Isto é onde as coisas ficam realmente difíceis! Estaremos prontos! Eu espero! Tomei! Já! 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 Vão! Agora são uma chave. E aí E aí E aí Vamos lá! Vamos lá! Miss Tron! Quê? Quê? Dois mil! Isso é ótimo! Deixe seus olhos abertos para mais! Meu nome é Zag! O que vocês estão procurando? Acharam alguma coisa interessante? Não ainda! Por que você não tenta cavar aqui? Por que você não tenta cavar aqui? Pode carregar do outro lado por aqui! Foi bom dele! Agradeço a ele propriamente! Obrigado! Somos Servibots! Prazer em conhecê-lo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bem, ali tem um espaço... Pode ser que seja uma área de baú... Tem um caminho ali... Então sim! Espaiva! Ina! Vou ver! Ah é, o outro baú que a gente usou não precisava de chave, então a gente vai usar nesse aqui Car! Miss Tron, olhe! É uma bolsa de tesouro! Podemos usar o botão de cartão para abrir? Ok, vamos lá! Miss Tron! Nós encontramos o Leiton dentro! Certo! Nós precisamos usar para melhorar a armadura! Hum, será que o... A gente vai ter quebrado o outro lado, talvez? É porque eles não estão reconhecendo! Pega ele! Pega ele! Vai fundo! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Meu nome é Zig! Qual que é meu nome é Zack? Nós somos gêmeos! Gêmeos? Tente cavar aqui, essa parede! Aposto que você será uma coisa realmente interessante! Tudo bem então! Por que vocês não cavam aí? Obrigada! Tentaremos cavar aqui! Ah, mas primeiro acho que eu vou vir para cá! Vamos precisar de outra chave! Gêmeos! Ah? O que isso? Esse moleque é babaca. O que é isso? Oh não! Há Riverbord em todo lugar! Nós temos que lutar nosso caminho para fora! O problema é que é o número 1 que é o meu artilheiro. É melhor do cara. Só que o outro atirador... Ah! Ele vai atropelando com ele! Ah! Ele vai atropelando com ele! O maluco pula em cima! É, o pirralho não está mais aqui, né? Talvez a chave esteja aqui. A chave está aqui. Car! Estou aqui! Estou aqui! Nós tínhamos um cartão! O que é isso? 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 Dica do tio Dick Ah, bem, por que você não lê então? Sim, filha de Tron Sim, filha de Tron Como sua coleção de cristal está indo? Se você coletar todos os três, você achará o Elixir da Juventude Ah, eu não sei o que ou onde está Ainda não vai doer coletar todos eles Parece que ele não sabe muito sobre o Elixir também Há um cristal verde aqui, Mr. Tron Vamos pegar? Sim Espero que esse Elixir valha todos os problemas Espero que esse Elixir valha todos os problemas Espero que esse Elixir valha todos os problemas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não tem mais nada ali Não tem mais nada ali E aí E aí E aí E aí E aí Acabou O portão está fechado. Devemos usar a chave para abri-lo? Ok Vamos enfrentar um boss agora Olha só, tem um baú lá atrás Miss Tran, encontramos uma chave de cartão Seja forte, encontramos um pouco de dinheiro Isso é bom, mas precisamos mais Precisamos de tanto quanto podemos encontrar Vamos voltar para onde estava o baú Música Puxa Fica Tenta Não dá para ver que eu não lembro onde é que estava o baú Não dá para ver que eu não lembro onde é que estava o baú Não dá para ver que eu não lembro onde é que estava o baú Não dá para ver que eu não lembro onde é que estava o baú Eu lembro de um baú mas eu não lembro onde estava a chave Não dá para ver que eu não lembro onde é que estava o baú O que estão fazendo? Você está esperando por alguém? Todos nós esperamos alguma coisa O que? Esse lugar está cheio de pessoas estranhas Meu nome é Tuttle Esse lago é uma armadilha Há mais aqui que os olhos podem ver O que é isso? 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 Ficam nadando ai Bem-vindo à curva do quiz Se você responder corretamente, abriremos as portas para você Quer brincar? Ok, pergunta 1 Qual é o nome do tesouro nessa caverna? Correto! A próxima, pergunta 2 Qual é o nome do dente? Correto! A próxima, pergunta 3 Qual é o nome do cavador que carrega um... Correto! A próxima, pergunta 4 Qual é o nome do cavador que escreve notas? Qual é o nome do cavador que pare a armadilha de bolas? Correto! A próxima, pergunta 5 Qual a cor do botão que para a armadilha de bolas? Ele é vermelho Correto! Ah, que errado! Nada mal Nós abriremos a porta 1 e 2 para você Uma cura... Uma chave... ... A altura... ... ... A altura... Cadê que usou? Você quer provar o dente? Vamos lá... Ok, a pergunta 1. Qual é o nome do tesouro neste caverão? Correta! A próxima, a pergunta 2. Qual é o nome do incompre... Correta! A próxima! Correta! Ah, é claro! Correta! shell ram Bora! Processo Correta! Correta! Ah, esses dois babaquinhas estão de sacanagem, eu respondi as três perguntas, eu respondi as três negócios e todas estão erradas A próxima pergunta é o sexto Qual cor de switch stop a uma caixa de fogo? Correto! A próxima. A pergunta 7. Qual chave abriu uma sala fechada? Errou! Tá, e o que esses pirralhos estão fazendo com as trancas? Dentes. Maldi. Aldig. Azul. Vermelho. Que chave abriu a... Bem, era pra ser ou a chave não importa mais. Correto! Qual é a cor da primeira aurora estômica? Era azul. Correto! Como é que ele sabe o que que eu peguei? Quantas vezes você tem que cavar... Tem que cavar pra chegar aqui? Porra, vamos lá saber. 5. Correto! Correto! Parabéns! Uma pontuação perfeita! Nós abriremos todas as portas para você! Anda logo, pirralha! Como foi? Você divertiu? É a vontade de dar uns tapas na orelha do moleque. Eu sabia que você iria. Obrigado. Foi difícil pensar nessas perguntas. É isso pela curva do quiz do Zig Zag. Não há? Não há pouco, não há pouco. Não há pouco. Não há pouco. Ou o que é que você virou? Ouviu isso? Parece que veio lá de trás. É da direção do lago. Vamos ver! Sim, Sra. Tron! Nossa, então a gente tinha que responder todas as perguntas para os palhaços. Nossa, mas... Ah, olha aqui, acho que ali é retornando. Aqui, olha. Acho que era a parede que eu pensei em cavar, mas eles ficaram confusos. Olha o Apple Boss. O que? Oh, não! Riverbots! Não deixamos depois de chegar tão longe. Vamos pegá-los! Olha aqui! Rápido! 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 Tchau, tchau, tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Faltam aí cento e poucos mil, vamos mandar para a próxima patrulha. Bem, acho que eu vou direto para o laboratório. É, então acho que é só para aquele lá mesmo. Sério? Ah, o sonelitínio é para ser o metal mais leve conhecido. Se usarmos isso, podemos fazer mais tanque de energia para Gustav. Beleza. Acho que eu vou só mudar a cor da... Cor original, cor heroica, hip hop. Mas esse aí foi o nosso episódio de desventuras de trombone. Então, fomos para a segunda missão da escavação. Aprendemos a utilizar a nossa broca. Fizemos um upgrade nela e conseguimos um metal para deixar o Gustav mais leve. Conseguimos aí uns cento e cinquenta mil aí. Falta aí uns cento e poucos mil para a gente falar com a adiota novamente. E no próximo episódio a gente dá uma geral aí com os baixinhos para depois ir para a próxima missão. Mais isso aí meu povo. Então até lá, tudo de bom e fui!